Olá! Estamos começando mais uma edição do Grey's News, o seu noticiário semanal de Grey's Anatomy no Brasil. E se você é a sua primeira vez aqui, eu espero que seja a primeira de muitas. Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like, é simples e não custa nada. E vamos aos destaques. A criadora da série Shonda Rimes e a IBC, já haviam anunciado que a atração provavelmente terminará com a saída da atriz. Atualmente, Grey's Anatomy está entrando em sua 17ª temporada e até o momento não houve nenhuma notícia de renovação da série. Eu não tomo decisão levianamente. Empregamos muitas pessoas e temos uma plataforma enorme. E sou muito grata por isso, disse Pompeu, acrescentando que está apenas avaliando criativamente o que podem fazer. Ainda que o fim esteja próximo, a atriz não nega a alegria de estar no elenco da nova temporada. Estou muito, muito, muito animada com esta temporada. Provavelmente será uma de nossas melhores temporadas de todos os tempos. E eu sei que parece loucura dizer, mas é realmente verdade. Os novos episódios estreiam 12 de novembro nos Estados Unidos. No Brasil a série só chegará dublada no canal Sony em janeiro do ano que vem. A temática será da pandemia do coronavírus. Agora, tudo o que nos resta é esperar que a série seja renovada por pelo menos mais 3 temporadas. Na minha opinião terminar a série com 20 temporadas se for o caso, seria melhor. Já que pretendem terminar que terminem com no mínimo 20 temporadas. Bom galera, o Grey's News vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal ativando o sininho. Aproveite e confira nossos outros vídeos acima. Até a próxima.